E aí, tudo belezinha? Quando falamos em animais brasileiros, o tamanduá bandeira com certeza é um dos primeiros a vir à mente das pessoas. Isso porque o bicho é super peculiar e está entre os maiores da fauna brasileira. Mas você sabe quais são as características do tamanduá bandeira? Dá uma olhada aí em três delas. Número 3 Com relação ao seu tamanho, o tamanduá bandeira é um animal de grande porte, considerado um dos maiores do Brasil. O bicho de quatro patas pode chegar a medir quase um metro e meio de comprimento e pesar cerca de 32 quilos. O maior tempo de vida registrado para um tamanduá foi de 32 anos, isso em cativeiro, e 16 anos na natureza. Número 2 O que o tamanduá come? O peludo se alimenta principalmente de insetos. Mas na natureza, a sua dieta pode ser mais diversificada, incluindo também sementes e outros tipos de raízes. Uma das suas características mais conhecidas é o fato de que o tamanduá come muita formiga. Não é à toa que o mamífero é apelidado de papa formigas. Afinal, o animal chega a consumir cerca de 30 mil formigas, isso em um único dia, com a ajuda da sua língua, que pode medir mais de 60 centímetros. Número 1 Qual é o habitat do tamanduá bandeira? Sabe qual é o habitat do tamanduá bandeira? Isso é simples. Esse animalzinho costuma viver em ambientes terrestres, sendo também muito adaptáveis e conseguindo habitar locais variados, como cerrados, florestas, campos planos, sem vegetação abundante e até mesmo em alguns lugares com bastante altitude. Sabe qual é o habitat do tamanduá bandeira?